Essa é mais uma canção, o falecido Elso de Cotia. Olhe para o céu e ouça a voz de Deus Chamando a sua igreja e é hora de partir Meu Deus, quando o Seu Filho pode vir Toda a sua igreja te esperando está por mim Olhe nos meus olhos e vê Cristo é a única esperança Olhe para o céu e ouça a voz de Deus Chamando a sua igreja e é hora de partir Meu Deus, quando o Seu Filho pode vir Toda a sua igreja te esperando está por mim Olhe nos Teus olhos e vê Cristo é a única esperança Cristo é a única esperança Cristo é a única esperança Cristo é a única esperança